Nesta aula, nós vamos introduzir a noção de sistemas de equações diferenciais de primeira ordem. Vamos supor que nós temos um conjunto de funções desconhecidas da variável independente t. Então, digamos, nós temos x₁ de t, x₂ de t, até xₙ de t. E, além disso, nós sabemos que valem as seguintes equações diferenciais. A derivada de x₁ com relação a t é igual a uma função, que eu vou chamar f grande índice 1, da função t e das variáveis x₁ de t até xₙ de t. E assim por diante. Vamos supor que há n equações deste tipo. Então, nós temos aqui n equações diferenciais de primeira ordem. Só para dar um exemplo, vamos supor que n é igual a 2. Nós poderíamos ter algo como dx₁ dt é igual a x₁ mais x₂ vezes t. e dx₂ dt é igual a x₁ vezes t, mais x₂ mais 4. Em particular, este sistema aqui é também linear, porque as variáveis desconhecidas aparecem de maneira linear. Nós vamos ver também mais adiante que quando o lado direito não depende da variável independente t, o sistema é dito autônomo. Mas isso nós vamos definir de maneira explícita e formal mais adiante. A ideia física por trás de sistemas de equações diferenciais é a de sistemas que contêm partes separadas, mas conectadas de alguma forma. nós temos aqui um sistema ou a representação de um sistema massa-mola que consiste de dois corpos. Digamos que este aqui tem massa m₁, este aqui tem massa m₂. eles estão conectados entre si por uma mola e cada um deles conectados a uma parede por molas. Vamos supor que estas molas são lineares e possuem constantes de elasticidades. K₁, K₂ e K₃. Nós vamos supor aqui também que não há nenhuma outra força atuando sobre o corpo de massa m₁ ou o corpo de massa m₂ e também que não há atrito. Então, nós temos aqui as suposições de oscilações livres sem atrito. O nosso objetivo aqui é descrever as posições destes corpos em função do tempo. Bom, nós precisamos especificar posições relativas a quê? Então, vamos supor que esta posição aqui é a posição de equilíbrio. Então, digamos, vamos tomar um ponto do corpo, por exemplo, a extremidade direita, e vamos supor que esta posição corresponde à posição x₁ igual a zero e esta posição aqui corresponde a x₂ igual a zero. Isto quando nós temos este sistema em sua posição de equilíbrio. ou seja, o sistema aqui está parado. Ele vai começar a oscilar se nós defletirmos uma das massas, por exemplo, se nós comprimirmos esta massa. A dinâmica do sistema torna-se interessante quando nós comprimimos uma destas três molas. Ou seja, nós estabelecemos algumas condições iniciais fora desta posição de equilíbrio. Então, a seguir, nós vamos fazer o diagrama deste sistema em uma típica situação fora de equilíbrio, tal como esta. Então, aqui nós temos novamente m₁, m₂, k₁, k₂, k₃. E o que mudou aqui foram as posições. Então, a posição que antes era x₁ igual a zero, que eu estou indicando aqui, agora vai ser uma nova posição, x₁ de t. A posição zero do corpo de massa m₂ mudou daqui para x₂ de t. ou seja, o corpo 1, que antes estava aqui, agora está nesta posição. O corpo 2, que estava nesta posição aqui, agora está nesta. Então, essencialmente, este sistema tem duas partes separadas, que são os dois corpos, mas a dinâmica de cada um destes corpos está conectada por esta mola de constante k₂. O que nós devemos fazer agora é descrever uma equação diferencial que rege a dinâmica de m₁ e outra que rege a dinâmica de m₂. E vamos ver como estas duas equações diferenciais estão conectadas. Um jeito de proceder é fazer o que se chama de diagrama de corpo livre para cada um dos corpos. Ou seja, para simplificar, nós desenhamos aqui o corpo de massa m₁ e as forças que atuam sobre ele. As forças em uma configuração típica, como esta que está aqui, fora do equilíbrio. Aqui, esta mola sofreu uma extensão, uma extensão de uma quantidade x₁. Isso significa que deve atuar uma força nesta direção, à esquerda. E a intensidade desta força é, nós sabemos pela lei de Hooke, que é k₁ vezes x₁. No lado direito, existe uma força que nós não sabemos a princípio se ela é para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque ela depende desta mola que ter sido comprimida ou estendida. É claro que se a mola for, se, digamos, x₂ for maior do que x₁, ou seja, se ela tiver sido estendida, a força deve ser para a direita. Vamos supor isso. Então, vamos desenhar uma força aqui, que tem intensidade k₂ vezes x₂ menos x₁. Ou seja, se x₂ é maior do que x₁, a mola está estendida. Se ela está estendida, ela puxa este corpo. Por isso que eu desenhei a flecha para o lado direito. Vamos fazer o diagrama para o corpo 2. Nesta situação aqui, nós temos a mola de constante k₃ comprimida, de modo que... Eu vou desenhar, vou trocar de cor. Esta mola aqui exerce uma força para a esquerda sobre o corpo de massa M₂, que é igual a k₃ vezes x₂. Além disso, a força, existe uma outra força que a mola k₂ exerce sobre este corpo, que é exatamente igual em magnitude a esta força aqui, mas com sinal oposto. Ou seja, aqui nós temos uma força de intensidade k₂, x₂ menos x₁. Agora que nós sabemos quais são as forças que atuam sobre estes corpos, nós podemos escrever a segunda lei de Newton para cada um deles. Então, para o corpo de massa M₁, nós temos M₁ vezes a aceleração deste corpo, que é d₂, x₁, dt₂, é igual a... Eu vou supor que uma força que atua para o lado esquerdo é negativa. Então, vou colocar aqui menos k₁ vezes x₁. Esta força que está aqui é positiva, então, aqui, porque ela está apontando para o lado direito, de acordo com a minha convenção. Então, aqui eu coloco k₂ mais k₂ vezes x₂ menos x₁. Para o corpo de massa M₂, nós temos M₂, d₂, x₂. dT₂ é igual... Agora, as duas forças apontam para o lado esquerdo. Então, aqui nós temos menos k₂, x₂ menos x₁, menos k₃ vezes x₂. Eu vou escrever este sistema de uma outra maneira, que deixa as variáveis x₁ e x₂ em evidência. Vamos aproveitar para generalizar esta situação para o caso em que nós temos, em vez de oscilações livres, nós temos oscilações forçadas. oscilações forçadas significa o seguinte, nós temos agora uma força atuando sobre estes corpos. Digamos, aqui é uma força de intensidade F₁, ou seja, se F₁ é positivo, significa que a força aponta para a direita, e aqui é F₂. Então, para isso, nós devemos simplesmente acrescentar aqui F₁ e aqui F₂. E nas nossas equações diferenciais, somente somar aqui F₁ e aqui F₂, F₁ e F₂. É claro que este F pode complicar a nossa equação diferencial, pois ele pode depender do tempo, pode depender das coordenadas, ou pode ser simplesmente uma constante. mas vamos deixar a forma geral da nossa equação diferencial, supondo que o F depende, digamos, no máximo de T, que é o que acontece na maior parte das aplicações básicas envolvendo sistemas lineares. Este é um sistema de duas equações diferenciais lineares para as variáveis x₁ e x₂ de segunda ordem. Nós queremos transformar este sistema em um sistema de equações de primeira ordem. Como é que nós fazemos isso? Lembremos que o momento linear de uma partícula é definido por P igual à massa da partícula vezes sua velocidade. Nós vamos, então, usar esta definição de momentum aqui nestas duas equações. Ou seja, para cada uma delas, nós vamos usar o fato de que dP dt é igual à massa vezes a aceleração. A primeira equação, então, torna-se dP₁ dt é igual a todo este lado direito que está aqui. a segunda equação torna-se dP₂ dt igual a tudo que está aqui. Vamos ainda adicionar a este conjunto as equações que definem o momento, ou seja, dX₁ dt é igual a o momento dividido pela massa. Nós temos, então, quatro equações lineares para as variáveis x₁, x₂, p₁ e p₂ que dependem de t. Este sistema de equações também pode ser escrito de maneira matricial. Por conveniência, nós vamos definir, então, uma matriz coluna que contém as variáveis desconhecidas. p₁, p₂, x₁, x₂. nós queremos reescrever o nosso sistema na forma dQ, dt igual a uma matriz M vezes o vetor Q mais um vetor F que contém as componentes de força. F₁ e F₂ nas duas primeiras componentes. Falta ainda determinar a matriz M. Para isso, nós vamos reescrever o nosso sistema. DDT aplicado no vetor coluna de componentes P₁, P₂, P₂, x₁, x₂ é igual à nossa matriz M que nós devemos determinar aqui vezes o vetor de variáveis que é P₁, P₂, x₁, x₂, x₂, mais o vetor F. Vamos agora determinar as componentes da matriz M. Olhando para a primeira equação, nós vemos que os dois primeiros termos são zero, ou seja, não aparece nenhum termo que multiplica P₁ e P₂. Então, nós temos zero e zero e agora menos K₁ mais K₂, que é o termo que multiplica x₁ e K₂, que é o termo que multiplica x₂. Na segunda linha, nós temos novamente zero e zero, agora K₂ e aqui menos K₂ mais K₃. para esta equação aqui, nós temos o termo que multiplica P₁ é 1 sobre M₁. As outras componentes são zero. O termo que multiplica P₂ é 1 sobre M₂. Então, este aqui é zero e aqui nós temos 1 sobre M₂, zero e zero. Nos próximos vídeos, nós veremos como utilizar técnicas de álgebra linear para resolver sistemas de equações diferenciais deste tipo. Nós escrevemos o nosso sistema de equações na forma matricial, não por acaso. quando o número de componentes é muito grande, as técnicas de álgebra linear tornam-se extremamente convenientes. de álgebra não por acaso melhor